As últimas 24 horas foram de longe as mais tensas de toda a minha carreira. Essa faixa vermelha não é montagem, não é edição, de fato está aqui na minha conta. Eu sim, fui punido pelo VAC, mas isso não é o pior. Com a punição, eu não conseguia mais enviar nenhuma skin pra ninguém. Ainda era possível receber skins, mas tirar, seja lá a skin que for do meu inventário, já não era mais permitido pela Valve. Eu obviamente fiquei em choque, porque isso faria com que todas as minhas skins, sem exceção, perdessem todo o seu valor, né? Literalmente todas iriam a R$0,00, incluindo a Pandora Factory Neo, a Butterfly Emerald e até a Dragon Lord 1337. Eu nunca, em mais de 7 anos de CS, vi um banimento como esse e em certo momento cheguei a pensar que já era. Perdi tudo. E isso pronto. E aí. O meu amor é결ela! Errei Comprosso. Que drop? Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachum337, Rian aqui. E bem, pessoal, todo esse drama começou há dois dias, quando assim que saiu a atualização do VAC Live 3.0, eu tive a brilhante ideia de jogar um competitivo com o Paulinho e ele cheatando até o talo, mano, literalmente girando pra tomar ban mesmo. Afinal, quem acompanha o canal viu aí nos últimos meses que girar no competitivo tava liberado. As pessoas cheatavam no rage e não só não acontecia nada durante a partida, como também elas ficavam impunes nos dias que vinham na sequência. Paulinho, então, criou uma nova conta da Steam, comprou o CS Prime e eu cometi o erro de jogar com ele na minha principal. Mesma lobby. Ué, mas qual é o contexto da frase? Pode começar agora, Paulo, pros caras te denunciarem. Eita, receba. Eita, preu, esse daí tá muito feio, mano. Eita, receba. É, esse daqui tá louco, velho. Eu já vou fazer a minha parte. Eu só vou seguir no homem, velho. Ué. Meu Deus do céu, velho. Pô, se não toma ban com isso, eu dou respeito. Que isso, dog? Mano. Muito forte isso, velho. Vocês viram ali que mesmo antes da partida começar, eu já tava denunciando ele. Lembrando, não era Premiere Mode, até porque eu não queria fazer ninguém perder ponto. E, obviamente, com o Paulinho sendo banido, essa partida aqui, ela iria pro limbo, como se nunca tivesse existido. Ban chegou e não demorou muito, pessoal. Foi logo no segundo round. Pega uma automática. Pega uma automaticazinha. Pega uma M4. Galera, denuncia o Paulinho aí, velho. Mano, não dá, gente. E aí? E aí? Mano, às vezes ele dá uma bugadinha, você viu? Deixa eu ver a tela do Paulo. Nossa. É, às vezes a gente pode morrer de hack. Ixi, já foi? Paulo! Meu Deus! Meu Deus! No segundo round, galera! Que que é isso? Há pouco tempo atrás, ele girou uma partida inteira. Era uma partida inteira e não tomou ban aí depois de uma semana. De fato, o Vaknet 3.0 aparentemente tá pegando. Obrigado. Quando eu vi aquele aviso em vermelho na minha conta, pessoal, eu gelei. Por um segundo eu gelei. Só que eu não tinha noção da gravidade da situação. Porque tava bem claro ali escrito suspensão de 24 horas. Só que eu já tomei outros banimentos de 30 minutos, 2 horas, 24 horas, até 7 dias por TK, por trollar a partida. Nunca o aviso veio vermelho. Foi sempre amarelo. Mas ainda assim, por estar ali 24 horas, eu tratei com certa naturalidade. Tanto que durante a gravação, eu até achei legal. Achei bacana. Falei, pô, jogar com cheat te dá uma suspensão temporária também. Mano, será que é por causa da que a gente tava em sala junto? Galera, isso é muito foda, velho. O Paulinho tomou suspensão de 24 horas por aparentemente tá cheatado. E eu, por estar em lobby com ele, eu ainda tomei banho de 24 horas. O problema, gente, foi depois que eu parei de gravar. E aí o Luquinhas, ele começou a falar pra mim que aquele banimento não tava normal. E de fato não tava, né? Vermelho, um aviso vermelho, não amarelo. E aí o Luquinhas falou, pô, manda suas skins pra mim. Né? Só pra você ter uma segurança. Obviamente que o Luquinhas jamais iria me escamar. Eu conheço o cara, mano, há mais de 10 anos pessoalmente. E aí eu fui mandar, não todas, mas eu fui mandar umas 3, 4 skins pra ele. E aí que começou a merda. Porque eu consegui enviar a proposta. Mas ele não conseguiu aceitar. E em alguns segundos, a proposta foi cancelada sozinha. Apareceu um aviso de itens atualmente indisponíveis para troca. Na hora eu me assustei, mas imaginava que talvez fosse uma brincadeira do Lucas. Eu pedi um item dele barato também. Falei, ah, até que eu pedi um item dele também na troca. Ele deve ter vendido esse item pra proposta cancelar, né? E aí eu me assustar. Só que não, gente. O Luquinhas tentou enviar uma proposta de troca pra mim. Não conseguiu, o Paulinho tentou, o Nerd tentou. E quando eu fui tentar enviar propostas de troca para os meus amigos, tinha um aviso lá da Valve dizendo que os meus itens não estavam disponíveis. Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque porque eu não tava chutando. Eu não tava utilizando nenhum tipo de hack. Mas o Paulinho tava. E eu chamei o Paulinho pra minha sala. Eu puxei partida com ele. E na minha cabeça, depois de 24 horas, talvez o banimento não saísse. Ou então, talvez eu continuasse com a restrição de trocar itens. Eu não só não conseguia enviar skins para amigos, né? Nem pra ninguém, como também eu não conseguia anunciar nada na Steam. Quando eu tentei vender um item baratinho na Steam, veio uma mensagem que me assustou. Atualmente, o jogo Counter Strike está impedindo que você envie itens a outros usuários. Eu pesquisei por essa frase no Google pra ver se eu achava alguma coisa. E eu achei aqui um post de junho de 2016, muito antigo. Na época, alguém aqui no fórum da Steam disse que tava com esse mesmo aviso em sua conta. E ele perguntou, algum dia posso voltar a trocar ou é permanente? E a resposta ali do mano foi, é permanente. Você tem um VAC em registro. Então, seu inventário não pode ser trocado e nem pode ser vendido. Gente, por mais que o aviso de 24 horas estivesse ali, eu saiba dentro de mim que eu joguei com o cara chitado. Se alguém da Valve analisasse durante essas 24 horas da demo e decidisse me banir também, errou, gente. Errou. Tudo que eu conquistei ao longo de vários anos iria por água abaixo. Um prejuízo aí próximo dos 2 milhões de reais. Eu fiquei maluco da cabeça. Não vou mentir. Por mais que estivesse escrito ali 24 horas, como eu disse, eu já tomei outros banimentos temporários por antijogo. Só que quando eu tomei esses banimentos, eu nunca tive restrição em Aconte Steam. A única restrição era jogar competitivo. Naquele momento eu não conseguia enviar skin pra ninguém, não conseguia vender item no mercado, não conseguia jogar nada. O jogo tinha acabado de atualizar e eu nunca tinha visto algo parecido. De cara eu pensei, os caras estão brindando agora também quem joga com cheater. Que maluco. Maluco. Eu só fiquei um pouco mais tranquilo quando eu chamei no WhatsApp o meu amigo Felipe, que normalmente entende um pouco mais, né, dessas burocracias da Steam. E aí eu fui atrás pra ver se ele manjava um pouco mais do assunto. Sério, virado. Ajuda. O que aconteceu com a minha conta? KKKK. Tá hack. Aqui ele achou que eu tava gravando, que era a trollagem. Aí eu mandei aqui a print pra ele, né, com um aviso destacado, mostrando que não, não era brincadeira. Ele me mandou um vídeo dele, só que na hora eu não vi. Continuei dizendo aqui, mas virado, é sério. O Paulo tava cheatando e eu tava lobby com ele, mas não tava cheatando. Só que ganhei esse ban 24 horas. E agora eu consigo pedir ele dos outros, mas não consigo enviar minhas skins. E ele falou, Sim, pai. Não sei se você está trolando, né? Não sei se tá troll. Mas, se for verdade de estar preocupado, você mesmo respondeu a sua preocupação. Eu assisti o vídeo que o Felipe me mostrou, inclusive era um vídeo dele mesmo, contando sobre um streamer gringo que meses antes tomou o mesmo ban que eu, porque ele tava chamando ali inscritos pra jogar, acabou chamando um inscrito que foi banido depois, né, que tava cheatando. Só que o vídeo dá a entender que, na verdade, esse inscrito dele não estava cheatando. Ele estava fingindo cheatar. E um tempo atrás, esse tipo de coisa tava dando ban também, só que depois convertia. Fiquei mais maluco ainda, porque eu, de fato, tava jogando com alguém cheatando. Então, eu pensei, pô, comigo vai ser diferente. E no vídeo também, o streamer não falava nada sobre restrição de troca de itens. Mano, tô tão sério despreocupado, porque, tipo, eu não consigo mandar minhas skins pra ninguém. Mas eu consigo pedir. Se eu mandar uma trade pra você agora pedindo item seu, você consegue, eu consigo. Mas eu não consigo te enviar nada meu. E aí, se eu tento... Aí eu fui tentar vender um item na Steam, apareceu aquela print que eu mandei ali, ó. O Counter Strike 2 está impedindo que os itens saiam da minha conta. Aí, por exemplo, esse vídeo que você mandou, eu assisti aqui, mas esse vídeo que você mandou, o cara, ele... O amigo dele não tava cheatado. O amigo dele tava na troll cheatado. Mas o Paulo tava cheatado mesmo, viado. Mas independente de que o amigo dele tá troll ou não. O vai que acusou de qualquer jeito a conta dele. E aí, ele tomou. 24 horas. Isso foi uma teoria que o amigo dele tava troll. Pode ter sido que ele tenha jogado com inscrito cheatado. Porque os caras jogam com chat, tá ligado? Mas isso independente do amigo dele tá troll ou não tá. Ele tomou 24 horas, igual você tomou. Você acha que ele perdeu as skins dele? Você parece. Ter feito o vídeo foi porra. Só foi isso. 24 horas e acabou depois. Deixar liberado normal, mano. A minha ansiedade não me fazia acreditar que tava tudo bem. Tanto que eu fiz uma promessa comigo mesmo que se eu fosse desbanido, a primeira coisa que eu faria seria puxar uma partida e o primeiro inscrito que eu encontrasse na partida, a primeira pessoa que me reconhecesse, eu ia dar uma faca. Decidi chamar o streamer que sofreu o mesmo que eu meses antes. Foi aqui que eu fiquei um pouco mais tranquilo. Eu expliquei toda a situação e ele me respondeu vai embora depois de 24 horas essa restrição, não se preocupe. Aí eu perguntei se a restrição de envio de itens também iria desaparecer. Ele disse que sim e falou que também ficou com medo na época porque eu disse ali que tava desesperado. Fui dormir, esperei as 24 horas e aí quando faltavam poucos minutos ali pro banimento acabar, eu vim pro PC com muita ansiedade. Muito medo também. Galera, seguinte, fim da suspensão do modo competitivo. Sua suspensão acabou? Suspensões futuras podem durar mais. Motivo da suspensão, você está em um grupo com um jogador cuja jogabilidade foi sinalizada como irregular pelo VAC. Então, ó, suspensão saiu. Se eu quiser puxar uma partida aqui, eu consigo. O problema é outro. É o que tá me deixando tenso há 24 horas. Deixa eu abrir aqui, sei lá, a Steam do Luquinhas e eu vou tentar propor uma troca pra ele. Ó, vamos ver se eu ainda não consigo enviar, mas vamos esperar porque assim, quando eu tomei o ban demorou, né? Tipo, eu tomei o ban, enviei uma trade pro Luquinhas, a trade foi cancelada, então vamos aguardar um tempinho. Eles aqui estão deixando muito tenso, galera. Se eu tentar vender... Ah, agora foi. Sinal que as coisas estão voltando ao normal. Mas se eu enviar... Ah, foi. Liberou. Nunca mais vou cometer esse erro. Deu bom, pessoal. Deu bom. Fica de lição, mano. Seja pra criar conteúdo ou não, prejudicando as pessoas ou não, porque eu não tava ali pra prejudicar ninguém, eu não tava ali pra tirar ranca de ninguém, e eu não tava ali pra me aproveitar de um cheater no meu time, um cheater amigo meu. Eu só queria testar o antite que havia acabado de ser lançado. Consegui testar, mas talvez não da maneira mais inteligente possível. Corri um risco muito grande. E como eu prometi pra mim mesmo, vamos puxar uma partida aqui. Primeiro inscrito me reconhecer ali, falar... E aí, cachorro? Eu vou dar uma faca. Só que tem um problema, eu não tenho nenhuma faca. As facas aqui são todas de sorteio. Eu vou dar esse agente. Eu vou dar esse agente porque, embora não seja uma faca, ele tem o mesmo valor da faca mais barata do jogo. Bora, Paulo. Preciso ser reconhecido, mas tem que ser do nosso time. Do outro lado não vale porque eu quero escutar a voz da pessoa. Esse Wilson aqui tem cara que vai reconhecer, tá? Wilson? Wilson vai? Mano, e eu vou dar o agente que ele já tem, velho. Vou, mano, dobrar a skin dele. E aí? Mano, não me reconheceu não, velho. Caralho, o pior é que é você mesmo. Inventário top. Que isso, que honra jogar com o senhor. E aí, mano, tudo bem? Salve, 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 cachorro. O Matheus, mano, você teve sorte, irmão. Por quê? Porque, tá vendo esse agente aqui do Wilson? Estou vendo agente do Wilson. Ele custa mais de 500 reais, você sabe, né? Tô ligado, tô ligado. E eu falei em vídeo que eu ia precisar uma partida e a primeira pessoa que me reconhecesse eu ia dar esse agente. Que isso, cachorro. Que honra, cara. Vou te mandar a solicitação na Steam aí. Claro, com certeza, pô. Muito obrigado. Muito, galera. Salve, galera do canal. Se inscreve, compartilha, deixa o like. Aí, ó. Segue a caldo do mano. Quem não fizer. Ó, vou mandar a solicitação aqui pro mano. Aceita aí, aceita aí. Pode vir, B, guys. Abrimos. Ó, esse aqui tá na brisa. Tem um aí, Paulo. Eu vou pegar ele. Vem, B, galera. Vem, B. Passa hoje. Boa, Paulinha elétrica. Você é elétrico, minha mãe. É, eu sou em ria, pai. Ó, vou, enquanto isso, mandar a solicitação pro mano aqui. A solicitação não. A solicitação já foi. Mandar o agente, prometido agente. Ó. Aqui. Confirmar a troca. Meu Deus. Cadê meu celular pra confirmar agora? É que eu já volto, hein? Pegar o celular. Vai lá, vai lá, vai lá. Por que eu vou? Você não manda em mim, porra. Aí, ó. Mano, eu te mandei o bagulho. Sim, sim, sim. Tá parado ali, ó. Tá parado, aceitando, firmeza. Acho que foi, cachorro. Eu ia tirar uma foto aqui pra passar o vídeo e te marcar, mas não sei se deu muito certo, né? Você não acha? Mas eu posso pegar no inventário. É isso, galera. Acho que a gameplay já não interessa mais tanto. Tamo junto, valeu? Se inscreva no canal, deixa um like no vídeo. Vocês seguem o cachorro no YouTube? Vocês seguem o cachorro no Instagram? Tem que seguir, porque uma hora você não tá jogando o combo, quem vai perguntar isso pra vocês? Eu vou botar gente pra fazer isso, e quem seguir vai ganhar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Ainda bem que tá tudo certo. Até o próximo vídeo no canal com o Show 1337. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.